Meu amigo Júnior Oliveira, o que que eles encontraram nessa fiscalização? Me conta que eu tô curioso. Pois é, Rafa, foi uma operação envolvendo polícia militar, PROCON municipal, receita estadual, justamente pra combater, né, esse tipo de venda ilegal. E o alvo dessa operação foi uma distribuidora de bebidas do bairro Martins, aqui em Uberlândia. Lá, os militares encontraram, juntamente com os fiscais, muita bebida, bebida vencida, inclusive, e também cigarro importado, que no primeiro momento ali, poderia ser cigarro contrabandeado. Até mesmo porque o dono do estabelecimento não apresentou nenhuma nota fiscal, nenhum documento que comprovasse ali a veracidade desse tipo de produto, a legalidade ou até mesmo a permissão da venda desse cigarro importado. Bom, tudo foi apreendido, o dono do estabelecimento, um senhor de 69 anos, um idoso, né, de 69 anos, foi encaminhado pra delegacia, né, ou seja, foi detido, levado pra delegacia, pra ser feito ali todo esse procedimento, que é feito esse procedimento de prática, até mesmo com relação a esse cigarro que possivelmente, segundo a fiscalização, seria contrabandeado. Bom, todo esse trabalho tá sendo feito, essas operações vão continuar, segundo os fiscais, segundo esses órgãos, né, Procão Municipal, esses órgãos de fiscalização, receita estadual e também a polícia militar. O intuito é combater esse crime de descaminho, contrabando aqui em Uberlândia, venda ilegal também de cigarro eletrônico, dentro de outros produtos de venda não permitido, ou seja, proibidos pela Anvisa. São operações importantes e o Procão e a polícia estão abertos aí a denúncias que podem ser feitas através dos 190 dessas ações das autoridades pra coibir esse tipo de crime aqui na nossa região. Rafa, desta vez, uma distribuidora no bairro Martins, região central aqui de Uberlândia. Isso é muito sério, viu? Pense o seguinte, o cigarro chegou até ali, essa comercialização já estava acontecendo de forma até livre, né, cigarro contrabandeado e também essas bebidas vencidas. Isso, claro, as nossas autoridades precisam estar de olho, também você consumidor que pode denunciar, pode entrar em contato com o Procão. Então, denunciando esse tipo de prática, isso é muito sério e precisa ser combatido e esperamos que outras fiscalizações aconteçam em comércios aqui da nossa cidade para proteger o nosso querido consumidor. Obrigado, obrigado, nosso querido Júnior Oliveira.